Hum, quem nunca sentiu saudade? Saudade daquelas novelas antigas, da década de 1970, 80, 90... Pois é, essa é a primeira parte de uma série aqui no Bloco Social. 60 atores de novelas antigas, alguns que partiram quando a novela estava no ar. Então vamos curtir? Vamos relembrar 20 atores de novelas antigas que partiram quando as novelas estavam no ar? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, o Bloco Social começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo falando de atores que faleceram, de novelas antigas, da Globo, da Record, da Tupi com Hamilton Fernandes. Ele era um galã dos primeiros anos da TV Globo e da TV brasileira. Ele participava da novela Sangue de Areia quando sofreu um acidente de automóvel em janeiro de 1968. Passou 69 dias internado, fez 6 cirurgias, mas infelizmente em abril daquele ano ele acabou falecendo e o canal preferiu afastar o seu personagem da trama. Um acidente automobilístico também levou a vida de outro galã da Globo, dessa vez Celso Marx, no mesmo ano, 1968. Ele atuava na novela, que era super sucesso naquela época, bem difícil para a Globo, A Gata Divison. O ator tinha apenas 26 anos de idade, super jovem, e muita gente ficou comovido com a morte desse galã, que faleceu ao bater em um ônibus no centro do Rio de Janeiro. Pois é, muito jovem, mas a gente guarda essa recordação aqui para você. Uma das maiores protagonistas de novelas brasileiras na década de 1960 era Glauci Rocha. E ela foi protagonista da novela Hospital, sucesso da TV Tupi, em 1971. Ela deu vida a Helena. Bom, mas a atriz, infelizmente, faltando 5 capítulos para concluir esse trabalho, ela acabou sofrendo uma parada cardíaca e faleceu, no finalzinho dessa história. A Tupi preferiu não substituir Glauci Rocha e a Helena não teve um fim nessa história. Tinha também Sérgio Cardoso, que também era considerado um galã da TV brasileira nas décadas de 1960 e também 70. Em 1972, ele fazia a novela O Primeiro Amor da TV Globo. Pois é, mas Sérgio sofreu um ataque cardíaco e faleceu aos 47 anos de idade. A Globo, então, escalou o Leonardo Vilar para terminar essa história. Mas até hoje, muita gente diz que era um dos melhores atores da TV brasileira naquela época. Nesse vídeo, a gente tem também Sérgio Mansur, que era também um galã. Ele fazia a novela Semideus. O ator faleceu em um acidente automobilístico em dezembro de 1973. Ele sofreu um acidente com seu carro na rodovia Presidente Dutra. Após uma semana em coma, véspera de Natal, Sérgio tinha 32 anos e havia participado de novelas como Minha Doce Namorada, Cavalo de Aço, O Primeiro Amor e outros sucessos da TV brasileira. Outro grande ator da década de 60 e também 70 era o Otelo Zelone. Ele participava da novela O Conde Zebra, da TV Tupi, mas infelizmente, no dia 28 de dezembro de 1973, a trama foi retirada do ar em função do estado de saúde do ator que interpretava o protagonista dessa história. Ele tinha um tumor cerebral, cujos primeiros sintomas haviam sido manifestados 30 dias antes da sua morte, no dia 29 de dezembro daquele ano. Ele era considerado um grande comediante e apresentador, além de ator. Um ano depois, a Tupi sofreu mais uma vez. Teve uma baixa no meio da novela A Barba Azul, que é uma novela super conhecida até hoje da TV Tupi. Raquel Martins, que vivia a Zaza, faleceu durante as gravações da novela, em dezembro de 1974. O canal preferiu somente substituir suas falas para outros personagens e fez uma homenagem assim que a novela retornou ao ar. Pois é, em 1975, o seriado A Grande Família, da Globo, mais a primeira versão, dos anos 70, foi suspenso por causa da morte do seu principal roteirista, Oduval Viana Filho, Vianinha. Ele foi vítima de um câncer. O escritor, autor, Paulo Pontes, chegou a substituí-lo como redator principal, mas terminou por se achar sem condições psicológicas de dar continuidade à tarefa. A Grande Família foi então suspenso e, como todo mundo sabe, a segunda versão voltou esse século. A Tupi, mais uma vez, sofreu uma baixa em 1978. O ator Zanoni Ferriti, que era um sucesso naquela época, estreava o remake de O Direito de Nascer. Mas, infelizmente, seu personagem Tom Jorge Luiz foi substituído por Adriano Reis. O ator faleceu também vítima de um acidente de carro em julho de 1978. Ele era considerado um dos maiores atores do Brasil naquela época. Muita gente sentiu. Teve também a perca de Osmar de Matos, que foi um dos atores mais fotografados do Brasil nos anos 1970. A gente até já contou toda a história, a trajetória do Osmar de Matos aqui no Bloco Social. Ele fazia a novela As Três Marias, da TV Globo, aos 22 anos de idade, quando sofreu um acidente de carro e, infelizmente, acabou falecendo. No Memorial Bloco Social, você pode conferir um vídeo do Osmar de Matos, inclusive com uma carta psicografada por Chico Xavier para sua família. Rafael de Carvalho era um grande ator brasileiro na década de 1980. Em 1981, ele faleceu, enquanto gravava a novela Rosa Baiana, de Lauro César Muniz, na Band. Olha ele aí com Ari Fontoura. Edmundo Luanova, o personagem de Rafael de Carvalho em Rosa Baiana, acabou sendo uma dor de cabeça para a Band, que acabou decidindo que o Edmundo deixaria a família, abandonaria a história e aí a história prosseguiu. Foi um sucesso para a Band. Márcia de Winslow faleceu em agosto de 1982, durante a última semana de exibição da novela Ninho da Serpente, também da Band. Ela atuava nessa história. Faltava gravar as últimas cenas do seu personagem. A atriz tinha 48 anos e era considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil naquela época, mas infelizmente acabou sofrendo um enfarte e não terminou essa história. Grande atriz brasileira. Sol de Verão era para ser mais um sucesso de Jardel Filho, que era considerado um galã da TV brasileira nos anos 1970, 80, muita gente daquela época sabe. Mas infelizmente o ator sofreu um enfarte e acabou falecendo aos 54 anos. Manuel Carlos, ator de várias novelas da Globo, preferiu não dar continuidade a essa história, já que Jardel era muito querido dentro e fora da TV. 82, 83 foram anos bem difíceis para a Globo. Perdeu um galã e também, talvez, uma de suas maiores escritoras. Eu prometo, era para ser mais um sucesso de Jeanette Clare na Globo em 1983. Mas a autora faleceu vítima de câncer no intestino aos 58 anos daquele ano. Ela escreveu a novela até o capítulo de número 60. Gloria Pérez, então sua colaboradora, terminou de escrevê-la com supervisão de Dias Gomes, o marido de Jeanette Clare e também um grande escritor de novelas. A novela Gata Comeu é um sucesso até hoje, reprisada pouco tempo atrás pelo Canal Viva. É um sucesso de 1985 e a atriz Emma Dávila era para dar a vida à dona biloca nessa história. Porém, uma semana antes da novela estrear, ela faleceu. A produção escalou uma nova atriz para viver sua personagem, a Norma Geraldi. A atriz Emma Dávila sofreu um derrame cerebral aos 68 anos de idade, mas sendo feito muita novela. Yara Amaral era competente por demais. Fez sucesso no teatro, no cinema, mas Fera Radical, novela da TV Globo, foi sua última novela. Ela faleceu aos 52 anos e foi uma das vítimas do barco Batomux 4, que a fundou na Baía de Guanabara, no Réveillon de 1989. Mas eu te recomendo, Fera Radical é uma das melhores novelas da história da TV brasileira e Yara Amaral sensacional. Dina Sfat era esposa do Paulo José e mãe da atriz Belkutner. Sua última novela também foi na Globo, Bebê a Bordo. Ela trabalhou até março daquele ano, 1989, quando acabou falecendo, vítima de câncer, um mês depois de concluir sua participação nessa história. Mas a história de Dina Sfat, Paulo José e outros personagens desse vídeo vale a pena ser relembrada com muito carinho. Grande atriz. Bom, a gente chega agora a Lauro Corona, um ator que parecia ter muita vontade de trabalhar e de viver. Fez uma novela atrás da outra na década de 1980. Seu último trabalho foi Vida Nova da TV Globo. Pouco tempo depois, 1989, o ator faleceu aos 32 anos, vítima da AIDS. Mas sua história é tão bonita na TV brasileira que muita gente acha que foi ontem. Ele é considerado um dos maiores galãs da história da TV brasileira. Para encerrar, a gente chega no Lutero Luiz, que foi um ator que participou de muitas novelas como O Salvador da Pátria. Ele brilhou em O Sexo dos Anjos, sua última novela na TV Globo. O ator faleceu vítima de câncer de fígado aos 59 anos. A Globo preferiu homenagear o ator e não colocar um substituto dele nessa história. E aí, gostou de relembrar esses atores? Essa é só a primeira parte de grandes atores da Globo e de outros canais que partiram enquanto faziam novelas. Pois é, então se inscreve no canal, aperta no sininho, que já já está chegando a segunda e a terceira parte. Segue a gente nas redes sociais, Proc Social. Um beijão. Tchau, tchau.